Música Como o tempo vivi dominada E afinal os bilhões reventei Nos lampejos de minha alvorada Tive apenas as bençãos da lei Eu sentia desejo a minha vida Com meus passos queria marchar Mas a fronte trazendo a batida Era apenas floresta vulgar Com quem escrava embora Hoje liberta sou Pois felizmente agora Meu progresso Raiou O sol que ilumina as montanhas Quando infugidos raios nos vem Despertando energias estranhas Despertou minha esperança também Eu sou as justiças aberto Podem todos viver e fluir Agora estando olhar já bem perto A grandeza do nosso povo Quem escrava embora Hoje liberta sou Pois felizmente agora Meu progresso Raiou 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 A CIDADE NO BRASIL